Fique ligado no futebol! Flamengo fez uma investida pela contratação de David dos Santos. A procura do Flamengo aconteceu por meio do empresário Juliano Bertolucci, mas não houve avanço. Rafael Veiga atraiu interesses de clubes da Premier League. Fulham e Wally Hefton são equipes que monitoram o atleta do Verdão há um bom tempo. Bayern de Munique está pronto para oferecer 60 milhões de euros para o Randal Kolo. Entra Frankfurt quer 120 milhões de euros. Alberto Valentim é o novo técnico do Atlético Goianiense. Braigt anunciou a contratação de João Pedro do Old Ford por 30 milhões de euros. Ele assinou um contrato de 5 anos. Nome de Fernando Diniz ganha força nos bastidores da CBF. O treinador do Fluminense passou a ser visto como um caminho natural caso a seleção brasileira não consiga tirar Ancelotti do Real Madrid. Chelsea deve vender Mendy após não chegar a um acordo com o goleiro pela renovação. Bochum assinará com o lateral direito Félix Baslak em um acordo até 2025 quando seu contrato com o Borussia Dortmund expirar no final da temporada. Chelsea está tentando contratar o goleiro André Onana da Inter de Milão neste verão. Newcastle pode deixar Alain Saint-Maximin sair se uma oferta de 40 milhões de euros chegar à mesa. PSG está interessado no defensor do esporte Gonçalo Inácio. Chelsea fará uma oferta inicial ao Atlético Paranaense para contratar o atacante brasileiro Vitor Roque de 18 anos.